Pessoal, agora 7 horas da manhã, vou fazer um trajeto de quase 30 quilômetros de bicicleta até a cidade de Sintra, saindo aqui da cidade de Mafra até Sintra. Vamos ver como é que eu vou me sair, né? E vou fazer esse trajeto todo pelo interior, pelas goelas das vilas e tudo mais. Então é isso aí, vou mostrar para vocês um pouquinho do caminho. Depois de 20 minutos já de bicicleta, entrei para umas ruazinhas aqui, bem de interior mesmo. As plantações aqui. E finalmente dá para avistar um pouquinho de civilização lá para trás, né? Já me deu calor agora. Vamos lá. Aê, asfalto de novo! E olha como o interior é bonito também. Olha isso aqui. A ponte para um meio de transporte, só para passar. Bem legal. Tipo uma coisinha para barrar água ali. Bem legal. Isso aí eu tinha olhado no Google ontem já, antes de pegar esse trajeto. Meu único medo era ter que subir algum desses morros que tem perto aqui. Tem vários, né? Para poder chegar a Sintra de bike. Mas eu acho que não tem. Olha lá atrás, olha. Dá para ver? Acho que dá para ver. Essa partezinha aqui, olha. Olha, onde é que está? Foi onde eu desci de bicicleta. Tudo estrada de chão. Portugal é muito mais interior do que cidade. Muito mais. Daí tu está no meio do nada, interiorzão, tudo no interior. E daí tu chega no lugar, tem um monumentinho. Meio abandonadinho, mas bem legal. E bem no interior mesmo, ó. Interiorzão. Será que é legal aqui de Portugal, né? Onde é que tu vai, tem alguma coisinha relativa à história. Não está bem conservada, mas é legal isso aí. Ah, sabe o que eu falei? Que eu achava que não tinha subida? Ah, eu estou enganado. Ah, pelo menos, pelo menos o lugar é bonito. É legal, ó. Tem bastante vista e tudo. Cidadezinhas históricas. E uma placa que eu não queria ter visto. A plaquinha atrás ali de cinto. Indicando para subir mais montanhas. Finalmente, civilização. São 30 quilômetros de mato, lomba. E cheguei aqui a cinto. É cansativo. Eu não aconselho ninguém a fazer esse caminho, porque não tem nada de muito interessante. E é muito cansativo. Então, as boas crianças não devem fazer isso em casa, né? Ou aqui. Depois de ter vindo de bicicleta lá, de mato até Sintra. E depois de comboio até Lisboa, que está aqui atrás, ó. Dá para ver o que tem. Agora a gente está dentro do... Como é que é o nome disso aí? É um barco, hein? Um barco para... Para ir visitar o Cristo Rei. Que deve dar para ver daqui. Dá para ver? Não dá. Se não dá, não deu. E vamos lá conhecer, né? O Cristo Redentor aqui de Portugal. Então, até lá. Acabamos de chegar aqui no Cristo Rei. Olha lá. Chegamos de autocarro. E vamos conhecer um pouquinho, né? Né, Rose? Aqui no Santuário do Cristo Rei tem até uma musiquinha para dar um ambiente, né? De emoção e tudo mais. E aqui atrás, né? Andando. Vamos subir nele. É elevador, né? Que tem? Ou é a pé mesmo? É. Escada? Tudo é escada aqui, pela mãe. Elevador, elas não gostam. Vamos lá, né? Tomara que seja elevador. É muito alto. É muito alto. A estátua, acho que é bem menor do que a do Cristo Redentor, né? Mas a subida é tenebrosa. É tenebrosa. Não é tão tenebrosa que nem o do Pão de Açúcar, né? Mas não é agradável. Vamos lá. Para variar, né? As coisas aqui são meio estreitas, como sempre. Escada, 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 escada. Elevador que dá medo. E... Estamos chegando. Chegamos. No Cristo Rei. Ó, tem loja aqui. Isso aqui é o que tem de loja aqui. Agora vamos subir. Pessoal, o cifragol, às vezes, não tem, né? Vou dar espaço para os outros. Ah, eu não acredito. E chegamos na altura. Dá para ver. Toda é Lisboa. Ponte 25 de abril. É bem legal. Pessoal tirando surf. Só na grade. Não dá. Pessoal tirando surf. Pessoal ir away. Música Música Música